É um exercício simulado da Polícia Militar de grande envergadura que visou testar a prontidão e eficácia das forças de segurança em situações de emergência foi realizado nesta última sexta-feira. Confira na tela como foi. Nós estamos aqui no Pier 2 da Praia da Graciosa, onde a Polícia Militar irá realizar uma ação simulada. Para essa ação, olha só, várias viaturas da PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Sem Caracterização e nós estamos aqui acompanhando esse trabalho integrado entre as polícias. Eu vou conversar agora com o comandante do policiamento da capital, que é o Coronel Bó. Coronel, essa ação visa o quê? Essa ação tem por princípio, o objetivo principal, aprimorar nosso planejamento, nossas operações de cerco e bloqueio de segurança da cidade de Palmas contra organizações criminosas ultravioletas. Ou seja, aquelas facções criminosas que atacam bancos, roubam estabelecimentos, empresas de guarda de valores, carros fortes. Então, a gente faz os nossos simulados, nossos exercícios simulados para estar prevenindo o embate contra esses criminosos ultravioletas. E também participamos, estamos contando com a participação de instituições do sistema de emergência, como o SAMU, o DETRAN, a Agência de Trânsito do Município, Guarda Metropolitana, Corpo de Bombeiros, SAMU. E aqui faz parte de uma grande operação também de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais. E todos os equipamentos, o material que vai ser usado aqui, é o mesmo material que é usado também em ação real de combate? Sim, os policiais militares vão estar com todo armamento, munições e equipamentos. Somente o detalhe é que as munições não vão ser reais. Elas são munições de festim, como está sendo um exercício simulado, vamos usar munições de festim dentro de um ambiente controlado. Por isso que tem toda a divisória aqui, a posição dos assistentes, um local isolado, para não trazer nenhum dano a qualquer que seja a pessoa. Qual a necessidade de estar realizando esse treinamento? A importância de trazer mais segurança, aprimoramento profissional dos policiais militares no combate aos crimes ultra-violentos. Ok, Conor, muito obrigado pelas informações. É um trabalho em parceria com todas as forças de segurança que acontece aqui na Praia da Graciosa. Pois é, Sr. Wesley, a equipe policial de várias situações que já vem passando para que possa estar preparada, como sempre esteve. Tivemos aí sucesso na Operação Canguçu, que foi a maior operação do Brasil, porque a nossa polícia também está preparada, como diversas polícias do nosso querido Brasil. Só que aqui foi um trabalho de integração. Polícia Federal, Polícia Militar, Marinha, Corpo de Bombeiros, estavam todos integrados para simular. E mostrar à população que aqui a nossa polícia é preparada sim. Há um tempo atrás, tivemos também a simulação de assalto à empresa de valores. E aí o BOP, Rotam, Polícia Militar, tiveram também junto ao apoio da TTM, Guarda Metropolitana e todos juntos nessa integração para que pudessem estar preparados, caso acontecesse uma situação como essa, de um roubo a uma empresa de valores. A gente quer aqui parabenizar aos comandantes de forma geral, seja ele o Coronel Bó, que é o comandante da capital, policiamento da capital, que é o famoso CPC, comandante de policiamento da capital, que está aí também à frente desse projeto, para que a população possa se sentir muito mais segura, sabendo que tem uma polícia preparada e que está sempre à disposição de você, cidadão de bem.